Essa é uma Karambit Emerald no CS2 e o valor dela é aproximadamente 12.500 dólares. E essa é uma Karambit Gemadoppler Phase 2 e o valor dela é apenas 2.500 dólares. Mas, vamos combinar, alguma coisa tá muito errada no CS2 depois dessa última atualização. E essa é uma Karambit Safira que também custa aproximadamente 12.500 dólares. Já essa é uma Karambit Doppler Phase 4 que custa apenas 2.500 dólares. E ela tá muito parecida com a Safira e a gente tem que conversar sobre isso. Pois bem, rolou uma atualização no CS2 e o preço de algumas skins está mudando simplesmente pelo visual delas. Aqui nós temos, por exemplo, uma Glock Gemadoppler Emerald e ela tá um pouco mais feia do que antes dessa atualização. Perceba algumas manchas mais escuras. E essa é uma Glock Gemadoppler Phase 2 que é bem mais comum do que uma Emerald. E o preço dela acaba de subir muito da noite pro dia depois dessa atualização da beta do CS2. Realmente afetou muito algumas skins com esses efeitos Dopplers. Muita gente veio me perguntar no último dia se vale ou não vale a pena investir nessas skins que aparentemente estão bufadas. E olha, muita gente tá tendo essa mesma ideia. A gente tá vendo aqui uma valorização em 48 horas de cerca de 20% ou mais em algumas skins Gemadoppler. Que tem uma grande quantidade de verde que é a Phase 2. E as skins Doppler Phase 2 também estão explodindo, que são as facas rosas, né? Cara, pra vocês terem uma noção como que tá uma maluquice. Uma Butterfly Doppler, Minimal Air Phase 2, literalmente acaba de subir 50% da noite para o dia. E o mesmo aconteceu em uma escala um pouco menor com algumas outras facas Phase 2 que valorizaram aí 30%, 20% durante as últimas 48 horas. E o mesmo aconteceu? Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu fiz um vídeo bem explicativo no canal, recomendo que você assista se você é dono de uma faca Doppler ou tá pensando em comprar. E olha, as facas Phase 2, principalmente as Pink Galaxy Max Pink, elas estão sensacionais agora no CS2. Claro que essa atualização pode ser revertida, mas ela não atrapalha diretamente as facas Dopplers raras, como a Safira, a Emerald, a Black Pearl, que não existe nenhuma Doppler rara rosa. Mas o que eu vou te mostrar agora é um pouco preocupante, principalmente para as facas raras Safiras e Emerald. Vamos fazer uma comparação simples lado a lado aqui delas. Pois bem, aqui temos uma Karambit Doppler Safira na minha tela. Um pattern aleatório, tá? O pattern não importa nesse momento. Que é uma faca que custa realmente aí seus 12 mil dólares, mais de 60 mil reais. Por isso a gente coloca ela lado a lado com uma Karambit Doppler Phase 4, com um bom pattern, tá? Entre todos os patterns que existem, alguns tem um pouco mais de azul, né? Essa Phase 4, que simplesmente custa 50 mil reais a menos, tá muito, mas muito parecida com a Safira. Isso é um pouco preocupante para donos de facas Safiras nesse momento. Se eu tivesse uma Safira, eu estaria bem preocupado, porque simplesmente uma faca que custa 50 mil reais a menos, tá praticamente igual dentro do CS2. E é um pouco preocupante também aqui as facas Gemadoppler Emerald, tá? Essa daqui é uma Karambit Emerald. O preço dela é bem parecido com a Safira, também na casa aí, dos 60 mil reais. É uma faca bem rara, mas se a gente coloca uma Emerald nesse momento lado a lado, com uma Gemadoppler Phase 2, com um bom pattern, que tem bastante verde, tá inexplicável. Na minha opinião, assim, me parece até mais bonita a Phase 2 no momento, cara. Parece que tem menos manchas escuras, sei lá. Tem uma diferença gritante, porque realmente facas Safiras, facas Emerald são muito mais raras. Elas eram muito mais belas no CSGO, explicando o porquê da faca custar 5 vezes mais do que uma Doppler ou Gemadoppler com uma fase comum, né? 1, 2, 3 ou 4. E agora no CS2 está realmente muito estranho. Se continuar do jeito que está, eu não tenho dúvida que as facas Emerald e Safira vão começar a cair de preço, enquanto algumas Gemadoppler e Doppler com boas fases, com uma boa coloração, vão começar a subir de preço. Na verdade, já estão subindo de preço. Mas muito cuidado nesse momento, para não comprar no topo e acabar perdendo dinheiro, se a Valve reverter essa atualização aí, que bufou algumas facas Dopplers. Outra situação um pouco complicada, mas não tão preocupante assim, é da Glock Emerald. Essa aqui é uma skin que hoje custa 800 dólares, sim. Já está aí na casa dos 4 mil reais essa Glockzinha. Ninguém imaginou que ela iria custar tanto, mesmo sendo uma skin rara, de uma certa forma. Mas não tão rara quanto facas Emeralds, por exemplo. Existem 768 Carambit Emeralds em circulação, enquanto existem quase 20 mil Glock Emeralds. Mas o que é um pouco preocupante é que nesse momento, tá? Depois desse update, uma Glock Gemadoppler Phase 2, que custa 10% do preço de uma Emerald, está muito parecida, está tão bonita quanto, assim. Tipo, dependendo da iluminação, você facilmente pensa que essa daqui é uma Glock Emerald. E sim, essa Glockzinha na Phase 2 acaba de valorizar bastante, tá? Nos últimos dois dias ela subiu 20%, cara. Uma valorização expressiva. Aparentemente saiu um novo update para o CS2, tá? Logo antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui. Onde aparentemente a Valve novamente mexeu em algumas skins, tá? Pelo menos eles colocaram aqui em vários bugs, foram corrigidos. E algumas mudanças também para finalizações de armas, né? Ou, mais resumidamente, skins. Mas nada, nada, nada foi mudado nas skins Doppler. E eu tô vendo aqui que realmente as skins que mais estão valorizando são as skins Phase 2. Então, galera, muito cuidado. Apesar de eu não ter focado aí nas skins Phase 2 Doppler, né? Nas skins rosas nesse vídeo. Muito cuidado, por favor, se você vai comprar uma faca Doppler durante essa semana, tá? Se você realmente comprar no topo e daqui dois ou três dias esse update ser revertido, você pode facilmente perder 30% do valor da sua faca. Pelo contrário, se você quiser arriscar, e aí não é uma dica de investimento, as facas Doppler Phase 2 simplesmente estão fantásticas, tá? Elas sempre foram muito lindas, não me levem a mal. Porém, nos últimos dois dias, desde essa atualização, a maioria das facas Doppler Phase 2 subiram de 30% a 50%. Principalmente aquelas que têm uma grande quantidade de rosa no playside da faca. E na moral, tá sensacional, cara. Essas facas aqui estão muito boas. Não sei nem o que dizer, assim, tipo... Se você inspeciona qualquer faca Doppler com a Phase 2, você vai ficar realmente espantado com a beleza dessa faca no momento. Porque simplesmente ela não parece nem uma safira, nem uma rubi e nem uma black pearl. Ela parece uma nova gema, né? Uma nova Doppler gem rosa. Tá simplesmente sensacional, como se fosse uma Pink Jam, digamos assim. E se isso daqui for pra ficar, tá? Se realmente quando o CS2 for lançado, as facas Phase 2 Doppler continuarem assim, pode ter certeza que essas facas vão atingir valores extraordinários nunca antes vistos. E eu me arrisco a dizer que elas podem realmente oferecer um grande perigo até mesmo pras facas rubis. Tem pessoas que já estão postando vídeos e fotos no Twitter, chamando as baionetas, as Karambits Phase 2 de Pink Jam ou Purple Jam. E realmente elas estão fantásticas dentro do CS2. Eu vi algumas fotos, principalmente dessas facas Phase 2 com luvas Vice. Estão sensacionais. Eu mesmo tô coçando pra pegar uma dessa, mas com muito medo, muito medo mesmo do preço desabar se esse update for revertido. Mas realmente é um fato que essa combinação de, por exemplo, luvas Vice com Doppler Phase 2 fica sensacional no CS2. E eu gostei muito, tenho certeza que muita gente tá curtindo também. Se você já tinha uma faca Doppler Phase 2, você deu bastante sorte. Você acabou tendo uma lucratividade durante os dois últimos dias. Se você não tem que tá pensando em comprar, muito cuidado. Esse é meu último conselho. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos continuar acompanhando pra ver se a Valve vai ou não vai mexer nessa última atualização aí, que mudou muito as facas no CS2. Um abraço. Falou.